Começando esse vlog com uma mudança total aqui na sala, por quê? Enfim, quem acompanhou a live, se teve a live, eu tô falando se teve, porque gente do céu, a gente tava bonzinho, Fran teve um mal-estar, passou mal, eu tive uma, um, tipo pó de mico nas costas, tipo uma urticar, ainda tô, tá parecendo assim um comichão, onde eu queimei no sol, e assim, não sei, eu tô, Fran me ajudou, eu dei milhões de ataques, Fran foi na farmácia, comprou o remédio, e eu tô passando aqui, vamos ver, mas ó, já pegamos aqui, os boxes, né, um, dois, três, quatro, cinco, cinco boxes, tem algumas coisas que tão fora, que tem coisa que tá embaixo da nossa cama, tem coisas que tão em outras caixas, e a árvore tá aqui, e aí, o que que acontece? Eu tô, não tô aparecendo, por quê? Eu tô de short, sem camisa, cheio de creme nas costas, e andando, rezando, pedindo adeus, forças, e Fran, olhando aí, estão me fuzilando, enfiando agulha nas minhas costas. Enfim, o que eu tô falando pra ele, é o seguinte, que quando a gente tá mal, o ideal é a gente tirar o foco daquilo, então, ocupa a sua cabeça com outra coisa, e isso serve pra qualquer situação, às vezes você tá com um problema, você quer esquecer, então você faz outra coisa, e aí eu tô falando assim, a gente vai começar a live com a árvore montada, talvez as luzes, e isso aqui e aqui, fora isso, a gente quer fazer dois outros conteúdos para o Instagram, então, vamos fazendo isso, se ele se sentir melhor, se eu me sentir melhor, daí a gente vai e faz a live, e se não, a gente deixa pra depois, pra amanhã, pra mais tarde. Isso, deixa pra outro dia, porque o que acontece? Olha, é um horror, imagina eu na live, tendo comichão e pulando igual um... O que que pula? O que que pula pro alto? Um canguru. Imagina eu pulando, e me coçando, e... Então, mas eu também pra você se coçar, porque é nas costas, aí eu tô pensando em fazer isso, aí a gente já começa mudando as coisas, vai vendo como que tá, vibe e tal, e aí a gente vai mudando o clima, eu tenho certeza que vai todo mundo melhorar, eu vou melhorar, Ai, tomara Deus, Fran, eu confio em ti. Amém, Senhor. Então, a princípio, eu acho que no Natal... Eu não sei se a gente já muda ela, virada. Eu acho que já vira. Vira como? Virada assim, pega assim e vem aqui, encaixa aqui. Encaixa como tava antes. Entendi. Eu acho. Tá, eu acho que é a maneira, pelo menos no Natal, porque nossa árvore, ela é muito grande, então ela vai ocupar esse espaço aqui e a gente não vai conseguir passar. Então é isso, adaptações de Natal, a gente sempre fez isso. A não ser que você queira só botar ela um pouquinho pra cá, e a gente deixa um corredor e depois a gente vê o que a gente vai fazer. Ou outra coisa que a gente poderia fazer também. Não, eu já sei o que você vai falar, não quer, vai ficar horrível. Qual? Encostar ela aqui. Como era no outro apartamento. No outro apartamento era nessa parede, na parede de cimento queimado. Encostada? Era encostada. Não, ela tinha duas cadeiras. Não, bota duas cadeiras e bota. Eu acho que vai ficar estranho. Eu acho que ainda melhor a gente deixar o destaque pra árvore e tal. Ela é móvel, a gente bota ali, se depois a gente quiser colocar aqui nessa parede, a gente bota. E na outra casa, a gente tinha aquela mesinha lá, que tinha o abajur, a gente sempre tirava ela e guardava essa mesinha aqui. Ela nunca ficava na sala, porque a sala era menor que essa. Então a gente tirava essa mesa, tirava o abajur, tirava tudo isso aqui e guardava no escritório. Aqui não é o caso. É, aqui a gente, se a árvore fosse ficar aqui, a gente tiraria todo esse campo. Também seria uma opção. Como a árvore não cabe aqui, né? Até caberia. Chegando isso aqui pra cá, ela caberia aqui. Mas aqui só tem quatro dedinhos. Esse espaço aqui é maior do que o de lá. Não acho, mas... Aí a gente teria que tirar a planta, botaria essa planta no escritório, no escritório ou no outro quarto. Ou ela bota ali. Eu acho que ali ela vai ficar boa, só vai ser ruim o acesso, né? Do armário. Tô agora pensando aqui. O armário, tudo que for ali, eu vou tirar de Natal já. Já vou tirar as coisas de Natal e acabou. A cafeteira. Temos que pensar. A cafeteira ali, como que a gente vai fazer café? Vira pro outro lado. É. Temporário. Temporário. Gente, Natal é uma casa adaptada. Não é uma casa que vive pro Natal. É. São 40 dias. Sei lá. 50 dias de Natal. Dentro de 300. Sim. 50 e 6. Gente, então é isso. Aquele vlog daquele jeito. Daquela casa. Que a gente tem... Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Zef, cadê a Fran? Cadê a Fran? Gente, ele tá se divertindo no Natal. Zef, vem aqui. Vamos pra rua. Vamos pra rua. Êêêê. Vamos pra rua. Êêê. Vamos pra rua. Quer comer? Zef, vamos passear. Ó. Ó. Aqui. 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 Êêêê. A gente fazendo foto igual criança. E aí a gente abriu. São 5 caixas mais o que a gente tem, né? Amofada e tudo. Amofada, né? E é isso, gente. Gente, a urticária aqui das costas tá de vez em quando aparece, some, eu tento usar o cérebro. É, esquece que vai dar tudo certo. Sim. E agora a gente vai abrir isso tudo pra ver como que vai ser e organizar o cenário da live. A gente bateu o martelo. Ó, a mesa já ficou ali. Como já foi algumas vezes. E vai ficar muito legal. Porque é legal quando a gente monta a mesa posta, fica com o fundo da árvore. E a gente decidiu como o apartamento é novo, né? É diferente. Esse é o primeiro Natal nessa casa. Vai ser muito legal você abrir a porta e dar de cara com a árvore. Então a gente vai montar esse ano aqui. É, pode ser que a gente se arrependa e que não seja uma boa ideia. Pode ser. Mas tá tudo bem. Porque a gente não sabe. É a primeira vez que a gente monta aqui. Então eu acho que é mais... Aqui a gente tem duas possibilidades. Então a gente vai testar aqui. Se a gente, por algum motivo, achar que o ano que vem a gente tem que testar lá naquele cantinho, como a gente debateu com vocês. Aí o ano que vem a gente monta pra lá. E se a gente mudar no meio do caminho aqui, que vai pra lá, também vai pra lá. Não sei. Mas acho que vai ficar aqui. Então, fica alegreadinho. Se você ama Natal, já acompanha, já curte. E me conta aí se você já montou a sua árvore de Natal. Ou se vai montar inspirada no nosso vídeo. Porque é bom que todo ano a gente dá um sacode pras pessoas tirarem as coisas, as caixas e montarem o Natal. Bora enfeitar. Já estamos mais de, sei lá, quase três horas ao vivo. Olha os bastidores, luzes, computador aqui, ó. Com a galera do YouTube. Olha aqui a galera comentando. A galera falando. Agora eu morri de comentar, gente. Pra vocês aparecerem no... No... No vlog. Ó. Calma aí. É porque eles só comentam quando a gente pede, entendeu? Ó, agora, agora, ó. A Sheila, Sheila falando, tá lindo. Todo mundo dando like na live. Olha isso. Aí parou de novo. Parou. Ó, Flávia. Flávia Reis comentando oi. Cris Martins dando coração. Tudo na edição dá o jeito. Paulo e Fram, meu marido, é fã de vocês. Manda beijo. Todo mundo. Lilian Garcia. Todo mundo aqui ao vivo no YouTube. Mais de quase 700 likes. Aqui, ó. A gente tá no Instagram, ó. Também todo mundo. Luiz. Luiz Medvede. Kátia Tavares. Ela Baby. Mi Bolsas. Todo mundo aqui, ó. No Instagram. Cláudia Pessoa. Camila. Jana. Jana tá ali. Então, assim. Tá essa bagunça. E a gente resolveu fazer essa loucura de montar uma live. Arrumando a árvore de Natal. A árvore tá sim, no momento. A gente já tá cansado, mas a gente não vai desistir. Não, a gente vai terminar. A gente vai terminar a árvore inteira. E aí a gente pode ser que pare pra jantar e depois continue um pouquinho. Sim. E aí a gente tá aqui montando. Com uma grande companhia. A gente tem aqui, ó. 400 pessoas no momento fazendo companhia com a gente. 300 e pouco aqui no YouTube. 77 pessoas no Instagram agora. E é isso, gente. Já tá bombando, ó. 700 likes na live. E é isso. Um monte de luz. E tá tudo certo. Aí a gente vai terminar a árvore. Vamos botar o tapete na árvore. E aí, beleza. Aí dependendo, a gente para pra jantar e depois volta. Porque olha quantas caixas. E aí você não confia o restante no vlog. Olha quantas caixas. Tem tudo que você possa imaginar aqui, ó. A gente tá parecendo uma loja de decoração. Sabe onde eu pensei em colocar isso daqui? Eu pensei em colocar ele aqui embaixo, assim, ó. Isso, lindo. Só que eu não sou muito boa pra ajustar. Vou botar ali, então. Deixa eu te ajudar. Já jantamos, já forramos o bucho, porque ficamos três horas e pouca fazendo a live, né? E foi muito divertido, porque a gente fez nos dois lugares. No Instagram e no YouTube, né? Aqui no YouTube, que por sinal tá aqui a live. E é isso, gente. Agora a gente vai continuar. A gente tá cansado. Hoje, realmente a gente tá cansado. Porque a gente não teve um dia 100% tranquilo, né? A Fran teve mal-estar. Eu com esse negócio da coceira que ainda tá me incomodando. Que eu acho que é uma alergia, na verdade. E aí a gente tá tentando fazer algumas coisas que a gente tá conseguindo. Mas, obviamente, a gente não vai conseguir terminar hoje. Agora a Fran tá ali trocando as almofadas. Isso. E as almofadas que a gente tem são essas aqui, ó. E eu pensei até em manter isso daqui, gente. Que eu não acho que fica ruim, não. Entendeu? Tá bonito isso, coqueiro. Aí a gente tem esse Noel. Não descaracteriza 100% a sala. É. Tem essa aqui também, do boneco de neve, que é uma graça. São as mais divertidas, né? A gente tem duas mais divertidinhas e duas mais... É... Ele tá mordendo a arara. Me dá a arara. Dá. Ele vai, ele com a arara, e ir embora. E é isso. Olha que fofo essa aqui também. E a gente vai manter essa manta também. Tem outra manta? Não, a gente tem... Essa aqui que é a nossa manta de Natal. Aí, no verão, eu quero voltar com a manta lá de fora pra cá. Que é mais vibes, alegre. E vai dar um contraste incrível com esse tapete. Ah, terracota? Uhum. Hum... Vai ficar legal? Exato. Show. Eu jurava que a gente tinha uma manta vermelha. Não temos. Eu nem acho que ficaria bom vermelho, não. Não? Eu gosto disso aqui, mas... Show. Então a gente vai dar uma arrumada aqui no coisa. Aqui a mesa tá assim. Essas duas aqui eu vou botar pra lavar. E é isso. Ó, esse aqui, ó... Eu mostrei na live, mas vou mostrar de novo. Foram algumas membros do canal que me deram. É um tipo enfeite, um adorno com quatro bonecos quebranoses. E ele toca música. E quem me deu foi a Neda, a Regina, a Flávia e a Pribaldi, né? E é muito legal. Deixa eu tentar rolar aqui pra mostrar pra vocês. Olha que legal ele em funcionamento, né? Ele roda. Olha que lindo. Ele roda e toca essa musiquinha. Muito legal, né? Muito, muito, muito legal. Eu tô aumentando minha coleção de boneco de neve. Ai, boneco de neve não. É... Quebranoses. Tô tão cansado, gente, que... Tô até trocando as palavras. Tô doidão. Mas é isso. Não tem um monte de box pra abrir? Vamos fazer por partes. Você arruma o sofá e eu vou arrumar a cozinha. Aí a gente se encontra e decide se a gente continua. E aí a gente dorme. Não sei. Vai lá. Sofá você e eu aqui na cozinha. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje já é o dia seguinte. A gente continua aqui, ó. Hoje de manhã a gente deu uma leve arrumadinha. Montamos esse centro aqui. Mas aí Paulo saiu pra levar o meu sogro no médico. Arrumamos também as almofadas. Que vocês viram, acho que ontem. Aí Paulo saiu. A gente foi dar uma voltinha com o Zé. Começou a cair um temporal. Uma chuvarada. Voltei pra casa. E aí eu dei uma reorganizada nas flores. Né? Que ficou esse vazinho aqui. E também eu reorganizei aquele vaso lá. Deixei só um, né? Bem grandão assim. Com aquelas flores. E agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Fiz uma comprinha e vou compartilhar. Comprei algumas coisas na West Wing. Vocês sabem que a gente não compartilha só coisas, né? Que são publicidade. A gente já fez publicidade pra eles. Mas essa foi comprinha mesmo. E o que eu achei legal foi o seguinte. Que a minha mãe comprou umas coisas pela primeira vez na West Wing. E eu lembrei que vira e mexe a West Wing tem umas promos. Assim, se você indica um amigo que nunca comprou. O amigo ganha cem reais. E a pessoa ganha cem reais. E foi o que aconteceu. Aí eu ganhei cem reais. Ela ganhou cem reais de desconto. E aí eu aproveitei pra comprar as panelinhas que eu tava guardando, assim, um momento, né? Pra comprar. Tava com uma promoção. E eu aproveitei pra comprar também. E aí comprei duas outras Lecruzeis pequenininhas. Eita, com uma mão só. Será que eu vou conseguir, gente? Acho que não, né? Ah, deu. Deu. Peraí que eu vou abrir direitinho. Eu mostro direitinho pra vocês. Olha só que fofurinha. São as mini cocotes, né? Mini panelinhas. Elas vão ao forno. E eu costumo fazer, às vezes, escondidinho e tudo mais. E eu tinha duas azuis. E a minha ideia sempre foi de, no futuro, comprar mais duas amarelas. E mais duas. Ou vermelhas ou verdes. E aí, adivinhem? As amarelas estavam disponíveis com desconto. Eu ainda ganhei cem reais de desconto da minha mãe. E aí eu consegui comprar essas duas aqui. E outra coisa que eu achei legal é que se eu quiser montar uma copa meio... Uma copa? Uma mesa meio copa do mundo. Eu tenho pratinhos azuis. Eu tenho pratinhos verdes. Então, eu posso fazer uma mistureba. E ainda dá pra rolar uma mesa meio copa do mundo. Olha que demais. E aí, gente? Não reparem, tá? A cara. A mesma cara de ontem. O cabelo tá molhado porque eu peguei um pouquinho de chuva. E eu pensei o seguinte. Se você aí do outro lado nunca comprou o West Wing, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o meu cupom. E aí, isso só serve realmente pra quem nunca, nunca comprou. Pra quem não tem cadastro na West Wing. Então, é muito legal porque acaba que a pessoa vai ganhar cem reais e eu ganho cem reais. Então, se vocês quiserem usar, quiserem aproveitar, o West Wing é um site muito legal. Que tem sempre promoções e eu adoro. E realmente não é público, tá? É porque eu gosto mesmo. Vou deixar o link aqui embaixo. Quem quiser, aproveite. Vocês vão ganhar cem reais. Tá bom? Tchau, tchau. Dia seguinte, acabamos de fazer uma live Quem estava no Instagram pôde acompanhar essa live Mas se vocês não viram, essa live tá salva no perfil do Wellington A gente vai deixar aqui embaixo, no box de informação, o Instagram dele Pra vocês irem lá e ver, foi uma live muito legal Eu já troquei de roupa, tô com uma camiseta mais confortável Tô com um short, gente, tá um ventinho gostoso aqui Tá parecendo que o ar-condicionado tá ligado no 16 Minha mão tá gelada, mas eu tô amando, o dia tá lindo E é isso, ó, vou mostrar pra vocês o dia como tá hoje Olha que dia lindo, céu azul, foca meu filho no céu azul Agora a gente vai almoçar e talvez conseguir terminar a decoração da sala Por isso que a gente ainda não mostrou pra vocês Tá tudo meio confuso ainda aqui, ó Tá meio bagunçado Mas as caixas já foram embora Aqui só tem esse restinho de coisas aqui A árvore já tá montada Já temos algumas coisinhas aqui embaixo pra representar, né Que a gente gosta de colocar E é isso, quando a gente terminar A gente vai fazer um geral pela decor de Natal aqui de casa, tá bom? Mas então a gente não mostrou ainda nesse vídeo por conta disso Agora a gente vai almoçar e eu vou mostrar pra vocês Hoje é ratatá real Cadê? Cadê todo mundo? Eu já esquentei meu prato Hoje a gente tem frango, um restinho de batata doce Quiabo com... Que isso mesmo? Pimentão Um restinho de salada E um pouquinho de arroz Então já coloquei o meu prato pra esquentar Olha as minhas cocotes lindas Ai, tô tão feliz Vou botar aqui pra lavar Meu pratinho já tá aqui, ó Já esquentei Agora é só colocar a salada, farofinha e almoçar Ó, chegou o momento da gente mostrar como que ficou Olha a guirlanda aqui na porta Com as luzinhas Que massa o que fica Tão vendo? E aí agora é isso Vou de casa Hello Essa é a primeira visão que vocês têm Quando vocês entram em casa Olha pra isso Mas vamos começar desse lado aqui Aqui a gente colocou A gente adora esse negocinho de colocar na porta A gente tem vários Então aqui a gente colocou Ho, ho, ho Desse lado aqui do lavabo A gente colocou esse boneco de neve de mola E já falando do lavabo Vamos entrar nele Também temos coisinhas diferentes aqui Eu tenho que colocar ali o sabonete líquido Naquele recipiente Que é de Papai Noel E lá a gente colocou aquela garrafinha Que é um do-it-yourself Que a gente fez Está no canal E é basicamente muito simples É uma garrafa de cerveja E você vai enrolando com cores de natal E a gente colocou essas florezinhas Como aqui é um lavabo que fica muito fechado A gente evita colocar qualquer coisa viva Entendeu? Então a gente só precisa botar isso aqui E esse Papai Noel vai ser o grande porta-sabonete Vai ficar assim Vai ficar assim, na verdade Olha que fofo Papai Noelzinho Legal, né? Isso aqui foi muito legal Que foi um recipiente que a gente comprou Veio com sabonete mesmo líquido A gente comprou numa loja lá nos Estados Unidos Isso E a gente guardou Porque a gente não ia jogar fora, né? Ele tinha um cheirinho de canela e tal Era muito gostosinho Bem natalino mesmo É, aqui na mãozinha, está vendo? Está começando a descascar Mas nada que uma tinta, um líquido PP Não volte ao normal E então é isso Lembrem a gente da gente colocar isso Ah, vamos colocar já já No máximo até amanhã, está ali Vindo para cá Na frente do espelho A gente tem o nosso boneco de neve Que nos acompanha há muito tempo E ele tem umas luzinhas também Que é um colar, né? É, a gente tem que botar pilha E pode lidar E a pessoa vestir, né? Pode ser usado por pessoas E esse boneco de neve também Acompanha a gente há o quê? Há uns 6, 7 anos Acho que foi uma das primeiras compras Ele é daquele esquema de tipo mala E aí ele fica pequenininho Ou fica grande Exato A perninha dele Sim, aí aqui Paulo fez uma instalação Com essa stocking Bota, né? Bota de Natal Opa, essa aqui tem que subir Aqui, né? Isso Essa bota de Natal Depois a gente passa lá Não, ela é assim, soltinha mesmo Depois eu estava vendo Isso aqui é uma textura Do tecido Ah, é? Eu achava que ela era colada aqui É, aqui tem até um lugar Que tinha uma colinha Acho que ele é assim, é Isso E aí deu uma caidinha Essa bota, Paulo ganhou Da família americana dele É muito tradicional, né? Nos Estados Unidos Terem as botas Na lareira e tudo mais Aí a gente sempre coloca Ela em algum lugar E aqui nessa casa ficou aqui Com esses outros elementos Também que não tinham onde A gente colocar Eu achei o máximo Tem o Papai Noelzinho aqui Essa coisinha que pode ser de porta Esse galinho aqui E tem o oncito Com o boneco de neve Então o nosso lugar De trocar o sapato Agora ficou aqui Nesse cenário de Natal E assim A gente prendeu tudo Com um clipsezinho Eu vou mostrar pra vocês Acho que aqui dá pra ver Um clipsezinho Enfiado no próprio rejunte Do revestimento Aqui também E deu tudo certo Tudo certo Então é uma coisa Que ficou muito legal Acho que é a primeira vez Que a gente usa Nessa formatação É, eu achei fofo Gostei Aí vindo pra cá Na mesa A gente montou Um centro de mesa Com esse paninho aqui Que eu adoro Eu não lembro muito bem De onde ele é Ele é daqui Mas ele é bem antigo Também a gente tem Há muito tempo Essas duas reninhas A gente comprou no ano passado Que elas também são ótimas Pra mesa aposta Pra fazer um caminho E aqui tem esse centro de mesa Que a gente coloca Nessa nossa bolacha De madeira Com uma árvore de Natal Do Luiz Salvador Esse Papai Noel Que é mega maravilhoso Que a gente ama Duas velhinhas Da Tok Tok Gente, fiquem ligados Tok Tok Sempre tem umas coisas Uns achados natalinos Muito legais Eu lembro que isso aqui A gente comprou Sei lá, acho que 2011 E a gente nunca acendeu Porque a gente tem pé Exatamente E tem também o sininho Que a gente comprou Lá no Tubarão Então a nossa decoração De Natal É bem mesclada É bem construída Ao longo do tempo Aqui também poderia ser Uma guirlanda Mas é uma Um negócio Que a gente montou E enfim Mais básico Aqui ficou essa árvore Que é luminosa Então você pode ligar E apagar É ali da lateral Aqui Isso Apaga e acende Aqui uma Uma nut Para colocar Pode ser usada Para servir Uma noz Pode botar umas nozes Aqui E enfim A gente gostou desse cantinho Isso Ali ficou o Presépio Perto da nossa Família Casamento Então a gente colocou Toda essa parte Do presépio Que é uma É um símbolo Muito importante E eu e a Fran Nós somos católicos Então E eu adoro esse presépio Porque ele é muito fofinho Ele é super pequenininho Mas é muito fofinho Eu acho ele muito charmoso E aí tem tudo ali E me conta uma coisa Eu sei que tem muita gente Que utiliza o presépio Sem o bonequinho E aí No dia 24 25 24 para 25 A meia noite Coloca o bebezinho Me conta aí Como que você faz Se você já deixa O seu presépio pronto Ou se você tira E só coloca No dia Realmente do Natal Do nascimento De Jesus Aqui ficou Nossa árvore Como vocês viram A gente montou Durante a live Que foi o último vídeo No canal Tem todos esses ornamentos Com história Com significado E enfim A gente vira e mexe Compra alguma coisa nova As últimas aquisições Foram do ano passado Que foram as flores E as bengalas Que são essas aqui E de novidade Não temos nada Na árvore Ah E a localização Que a gente É a primeira vez Que a gente não coloca Do lado do sofá Isso E a primeira vez Que a gente passa o Natal Com o nosso cantinho Do abajur E tudo Sem mexer Então isso também Pra gente A gente ficou muito feliz É eu gostei Porque a gente gosta muito E assim A gente tirou O tapete de sisal A gente mudou A mesa de lugar Acho que vocês perceberam Vou voltar aqui Pra vocês Entenderem a dinâmica Então o cubo Aquele canto azul Ficou com a mesa Ali Aqui ficou esse espaço Todo vazio E o quadro Ficou aqui A gente permaneceu O quadro Durante a live Algumas pessoas falaram Tira o quadro Tira o quadro Tira o quadro A gente Pra gente O nosso quadro Faz parte É A gente pode Inclusive até chegar Se a gente quiser Um pouquinho mais pra cá Já que a gente tirou Ali o oncito Se a gente quiser chegar Um tiquinho mais A gente pode Pra dar uma descolada Da árvore Mas A gente não gosta Da descaracterização Total da casa Então Se a gente fosse Ter que colocar lá A gente fez escolha Se a gente fosse Colocar lá Do lado do sofá A gente ia ter Outras coisas pra mexer A mesa ficaria no mesmo lugar Aquele cantinho Que ficaria aqui Só que eu acho Que a árvore Ficaria muito escondida Como esse é o primeiro ano Que a gente passa aqui A gente cogitou Já de cara Que a árvore ia ser aqui E eu achei legal Nada impede De num outro ano A gente colocar lá Queremos um Natal Mais minimalista Sem mexer tanto Nas coisas Nos móveis Então a gente pode Fazer lá É Olha que lindo Essa visão Que vocês estão vendo Ó A sala O quadro de abacaxi As decorações Também é um dos Primeiros anos Que a gente não tira Tanta coisa Da decoração A gente estava até falando Que é muito engraçado Que como esse apartamento É maior E a disposição É diferente As coisas ficaram Mais espalhadas Então não ficou Tanto assim Entrei no Natal Obviamente A árvore é muito grande Mas as coisas Permaneceram A maioria delas Nos seus devidos lugares Sim Continuando Aí vindo pra cá A gente tem já Esse Papai Noel Que também é do ano passado Maravilhoso Que Paulo compra No centro de Niterói Gente Fique de olho também Ele representa muito a Fran Porque ele sente muito frio Ele tá em Niterói De casaco de pele De gorro Então assim Ó De bota De pele Tá maravilhoso E ele tem essa plaquinha Escrito Não Escrito Feliz Natal E a gente que resolveu Colocar ele aqui Pra dar boas-vindas Bem de frente pra porta Exatamente Pra dar boas-vindas Pra galera Isso aí Você achou muito legal Aqui em cima Tem o bonequinho de neve Que Paulo fez Falta só os gravetinhos Dos bracinhos dele Que vai colocar aqui Nos buraquinhos Do lado a gente colocou Esse livro Que na verdade É uma Pra botar velinha E aí ele é super fofo Porque quando você acende A velinha Ficam esses buraquinhos Aqui brilhosos E aparece a palavra Winter E a neve E ele é de cerâmica Também E ele super combinou Com as cores Foi a Fran que viu isso Ela falou Gente parece a réplica dele As cores O livro é azul Então A gente está gravando A noite Com a luz Bem ambiente Da casa Até pra dar esse climinha Mais de aconchego De Natal E tudo E ele está faltando Só os bracinhos Em breve Talvez no próximo vlog Ele já vai ter Os bracinhos Os gravetinhos Que encaixam aqui A gente amou O que mais? Aqui pra cima Continuou a mesma coisa Aqui na lateral também Aqui a gente deu Uma leve mudança Tinha umas onças De cerâmica Que saíram E deu espaço A esse É pra cá Esse carrossel Incrível De Natal Na verdade É o Papai Noel O boneco de neve E quem mais? Que estão andando? A Rena? A Rena É, é o Papai Noel O boneco de neve E a Rena Estão andando Uma volta de carrossel E esse carrossel É lindo E fica tocando Essa musiquinha E a gente achou interessante Fazer essa composição aqui Bem decor Com essa Campainha Com um murano Com uma plantinha E tudo mais Isso Agora vamos Ah, pra cá Aqui temos Uma instalação artística Com luzes Que a gente pode mexer nela Então ela fica piscando Ou apaga E volta Como tá agora E eu achei legal Que dá um up Também aqui Um cantinho Decorado na plantinha Achei o máximo É Adorei E aí fica assim Acendendo Apagando E tudo mais E a gente só enrolou No suporte De ferro Suporte A Civasa Da Vazap Isso E ficou super legal Porque eu acho que Natal A gente gosta disso De muita luzinha Pela casa Muita vela Pra dar esse clima De tipo É Natal É Natal Uhul Então vamos vir para Aqui desse lado A gente tem o nosso esquilinho Que também acompanha a gente Há muito, 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 muito tempo Ele é muito bonitinho A única coisa que eu fiz Foi colocar essa gravatinha Que era na verdade Uma presilha minha de cabelo E aí eu colei nele E ele é muito fofinho Ele é muito lindo E aqui em cima Da um de um tipo Um alto Um magro Um gordo Um baixo Um alto Acho que é muito legal Essa brincadeira Dos tamanhos e formatos Agora que eu vi Você colocou um Papai Noel Que também aceita uma velinha Esse daí Nesse cantinho mais branco Mais noivinho de casamento E tal Também ficou uma gracinha Deu um toquezinho Um charme Sim E descendo aqui Nesse centro de mesa Ficou essa latinha Que é ótima Que a gente sempre coloca Alguma pilha Alguma coisa que Precisa repor Dos ornamentos E tudo mais Que tem um boneco De gingerbread Que é aquele bonequinho Bem típico de natal Isso Um pouquinho Umas flores Que também pode ir mudando As nossas almofadas Aqui de natal Essa daqui É um do It Yourself Que eu fiz lá no canal Essa a gente comprou Não lembro aonde Eu acho que foi na Americanas Na Americanas E essas duas aqui São da caçula Da cá em casa Que a gente comprou No ano passado Que tem almofadas Incríveis Gente Sério Eu sou apaixonada Noel e essa guirlanda No verde E também eu acho Que é uma das primeiras vezes Que a gente mantém Isso As almofadas Que já estavam Então a gente deixou Esse ar tropical Assim Que é da cor do sofá Então é uma coisa Que não brigou tanto E tem um toque de verde Né Então É E deu um aconchego Assim Aí aqui nesse cantinho Tem os quebranoses Que também giram Que são Foi um presente Das meninas Né Da Pri Da René Como que roda Roda ali pra mim E olha que legal Ele fica assim Então às vezes Você tá assim De bobeira Essas musiquinhas Assim de caixinha De música Dão uma Acalmada Lembra muito A musiquinha De porta joia Também Adoro Aí aqui nesse cantinho O Paulo também colocou Uma luzinha Que é com pilha No pé do Do pau d'água E ali Temos o nosso lastro Duende Que se escondeu Ele tava Colocando os presentes E se escondeu Gente olha pra isso O duende Tá ali atrás Da árvore E ele tá ali Meu Deus do céu Quando você olha Assim de longe É muito doido Você fala assim Gente tem uma criança Ali atrás Tem um duende Tem alguma coisa E ele tá ali atrás E são pezinhos Que você pode colocar Tanto dentro Da árvore de Natal Ou atrás do sofá E dar esse ar natalino Isso Aqui no bar A gente tem um toquezinho De um Papai Noel Que ficou agarrado aqui Que você pode colocar Numa garrafa de vinho A gente colocou aqui Nessa garrafa Pra finalizar Eu acho que a última coisa É esse Trenó Com os dois Bonecos de neve Que a gente comprou Em 2016 Junto com a minha mãe Ela também tem igual Então lembra Uma viagem que a gente fez E ele é demais E ele também canta Quando você aperta aqui Ele canta Olha Mãe Olha que fofo Muito fofo Ah e aqui Uma vela Uma alce de vela Também Que é uma outra Um outro achadinho Antigo Da Tokstok E eu acho que É isso Nosso natal Ficou concentrado Aqui na sala Sim Ah acho que no corredor Tem alguma coisa Acho que sim Ah na porta da cozinha Tem essa Esse bling bling Aqui ó Esse bling bling Aqui eu coloquei aqui Porque como é uma porta Que a gente não mexe muito Ela Ele faz muito barulho Esse guiso né Então a gente decidiu Eu achei melhor colocar aqui Dá mais agora também Por causa do Zef Exatamente Ah na cozinha Ah na cozinha também A gente vai mostrar depois Como vai ficar Isso É Mas a gente tem esse Vou mostrar já aqui Esse A gente vai montar esse cantinho aqui Olha que lindo que vai ficar Vai ficar assim Abaixa um pouquinho Aí Assim né Isso Aí a gente vai montar esse Calendário do advento Isso aí Né Que tem essa bengalinha E é um boneco de neve cozinheiro Ali ele tá com um saco de farinha Um rolo de massa né Isso E você vai passando E você vai passando O abengalinha Dizendo quantos dias faltam E aí aqui embaixo ficou assim Aqui também tem Esse duende Que na verdade tem até uma pedra De proteção Dentro dele Na verdade era pra ter uma misturinha né De canela e tudo mais Que essa aqui é minha pedra perida Eu acho Não é aquela pedra de proteção Mas eu coloquei aqui Também? É Coloquei ali E aí ficou esse cantinho A gente só vai botar um A3M ali Com um ganchinho E vai ficar ali E aí a princípio a gente botou ali E pra finalizar Aqui também tem Volta Volta Tem um paninho Um paninho de natal Esse aqui a gente comprou na Riachuelo Ele é muito fofo Gente, melhor lugar pra comprar pano Pano de prato De copa É a casa Riachuelo A gente é apaixonado Pelo espanhol Olha, ele é todo brilhoso Não sei se vocês conseguem ver O brilhinho dele Ele tem essas perninhas E um cogumelo E aí fica aqui ó No fogão Isso E pra finalizar agora Aqui na porta do quarto Isso Na porta do nosso quarto Tem uma bota Que a gente fez Que a gente ganhou Do Starbucks Ou da Starbucks Que tá escrito Paulo e Fran E é uma botinha né De chapéu de Papai Noel Muito fofinha Tem o login deles aqui Isso E a gente pendurou ali E é isso gente É isso O que que vocês acharam Do nosso natal Deu tudo certo gente Deu tudo certo Ah E a varanda Antes que vocês perguntem assim A varanda O que que a gente tá pensando Como a gente tá num natal Que tá misturado com copa Do mundo A gente resolveu fazer o seguinte Deixar a decoração de copa Pra varanda Isso E não misturar né E aí depois assim A gente A gente A final da copa É no dia 18 Se Deus quiser A gente vai tá Na final da copa E aí a gente tem ainda Uma semana Pra colocar alguma coisa Que a gente queira lá fora Uma luzinha Uma luzinha É luzinha até dá pra colocar Porque não vai Mas assim Fazer um centro de mesa De repente a gente tira esse galinho E faz um centro lá fora Não sei Isso a gente vai ver E vocês vão acompanhar É óbvio Então Gostaram? Gente olha que lindo que tá Olha a árvore Com a estante É muito legal Que a gente instalou né A Alexa Só que aí o que aconteceu Como aqui a internet Tá bom Ok Alexa Não é agora E aí como a internet aqui Não é muito boa E caiu a conexão Aí eu vou ter que reconfigurar Isso Mas é muito legal Porque a gente fala o comando Pra ligar a árvore de natal Comanda Liga a árvore de natal E aí liga Então a gente não precisa se abaixar E é muito mais prático E a gente pode Se a gente esquecer a árvore ligada A gente na cama A gente desliga Pode desligar E é muito prático Mas aí depois você vai configurar A gente mostra E a gente mostra pra vocês Tá bom Então é isso Me conta o que você achou do nosso natal Já deixa um like Se inscreve no canal Isso aí E é isso gente Vai ter muito vídeo por aqui Muito vídeo Deem sugestões Pedidos Sugestões e pedidos Eu ia repetir de novo A mesma coisa Mas vocês entenderam Tá Que a gente vai A gente sempre escuta O que vocês falam E a gente adora Essas sugestões e opiniões Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau tchau